Esses aqui são 5 erros que todo artista deveria evitar ao máximo de cometer. E olha só, o número 4 provavelmente é o mais importante. Fala meus caros e minhas caras, eu sou o Diogo Band da Nomad Media e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 erros que todo artista, não somente iniciante, mas em qualquer estágio da carreira, deveria ao máximo evitar cometer. Recentemente eu fiz uma collab com o pessoal da Estúdio 538 em falar nisso, olha aqui a logo deles, procura eles no Instagram. E a gente fez uma colaboração nesse post daqui, dá uma olhada. E eu gostei muito desse tema e apesar de eu não fazer nenhum vídeo desses 5 dicas, 5 sei lá o que, eu gostei desse tema e eu queria aprofundar um pouquinho mais nesse post com vocês hoje e olhar um pouco mais a fundo sobre que erros são esses que você deve evitar. O primeiro erro é não se olhar como um negócio. Como eu já falei algumas vezes aqui em alguns posts da Nomad, um artista ele deve se comportar como um artista em cima dos palcos e em frente às câmeras. Todos os outros ambientes ele deve se ver como uma pessoa de negócio. Por quê? Porque o que você tem é um negócio, meu amigo. Você precisa entender sobre gerenciamento de equipe, você precisa entender sobre como você vai assinar contratos com patrocinadores, de onde está vindo suas fontes de renda, o que você tem que pagar. Enfim, você tem que tocar uma verdadeira empresa. Quando você é um DJ, na verdade você é um empreendedor. O que te difere de outras empresas é o seu produto principal, que no caso, como artista, o seu produto principal é primeiro você e também a sua música. E hoje em dia, quanto mais independentes são os artistas, mais eles precisam estar preparados para lidar com a parte burocrática, para lidar com toda essa parte de negociação. Enfim, ele precisa ser o próprio empresário mesmo, né? Ele precisa ter essa mentalidade de empresário. E para isso eu recomendo muito que você comece a estudar sobre empreendedorismo. Vai te ajudar bastante. O segundo grande erro é falta de planejamento. Esse aqui é fundamental. Se você quer chegar em algum objetivo, se você tem alguma meta, é importante você entender quais são os passos necessários que você precisa dar para atingir essa meta, para atingir esse objetivo. Ou seja, se você tem um grande objetivo, vamos supor, sei lá, 500 mil plays numa música que você lançar, é legal você desconstruir o que você precisa fazer, fazer realmente uma engenharia reversa, de o que você precisa completar para que você alcance essa meta, supere ou chegue o mais perto possível. Ou seja, você precisa, obviamente, de apoio de mídia, você precisa, talvez, de apoio de influenciadores, você precisa de uma gravadora ou não, você precisa de orçamento para investir, quanto, como é que é o seu planejamento. Ou seja, você precisa desconstruir esse, não basta simplesmente falar, ah, eu quero uma coisa. Você precisa saber o que você precisa executar para chegar nesse seu objetivo. Então, o planejamento é isso. Eu monto checklist mesmo. Ah, tá feito, tá feito, tá feito, tá feito. Bom, chegamos no objetivo? Sim, não. O que a gente fez de certo? O que a gente fez de errado? E também tenha em mente que, quando você faz uma campanha, nem tudo da campanha foi certo e nem tudo da campanha foi errado. Por mais que você tenha chegado ou não no teu objetivo, é sempre bom entender o que você fez de certo, continuar com o que você fez de certo, entender o que você fez de errado e otimizar. Assim, você vai chegar cada vez mais perto dos seus objetivos, mais rápido e otimizando o seu orçamento, beleza? Terceiro erro, imediatismo. Esse aqui eu vejo muita gente cometendo e é uma verdadeira praga. Galera, é muito mais importante ter resultados sólidos no longo prazo do que resultados, uau, no curto prazo, mas que eles não vão se sustentar. Exemplo claro disso, claro. Muita gente investe, não vou nem falar de robô no Instagram pra aumentar engajamento, aumentar essas coisas, não. Vou falar sobre um outro que no meu ponto de vista é um pouco mais interessante e talvez as pessoas nem gostem muito de eu comentar isso, mas vamos lá. Vejo muita gente pagando grana pra estar em playlists. É bom, funciona por um lado, porque você vai ter muito play, mas a questão é a seguinte, um dos pilares pro Spotify te entender como um artista relevante é você, além de plays, óbvio, é você ter salvamentos na tua música, as pessoas que ouvem a tua música ouvirem mais de uma vez e seguidores. Você precisa ter seguidores no Spotify. Então eu já vi casos de pessoas investirem em muitas playlists, teriam uma música que é uma verdadeira bomba, hit mesmo, né? Muito play, mas aquilo ali não gerou muito seguidor. Por quê? Porque geralmente, quando alguém bota numa playlist, vamos supor, playlist de academia, a pessoa tá ouvindo a música e tá lá malhando, tá lá cuidando da vida dela, tá fazendo outra coisa. Então é muito mais difícil uma pessoa que ouviu o teu som numa playlist, falar, caramba, que som irado, vai lá, ouve de novo, dá o likezinho e salva a tua música e vira um teu seguidor. É muito mais difícil. Então, a meu ver, é mais estratégico você fazer uma campanha, se você tiver que escolher, se o orçamento estiver curto, pra mim é mais estratégico você fazer uma campanha que você vai conseguir seguidores pro teu Spotify através da tua música, e isso eu posso ensinar um dia aqui, como fazer uma campanha patrocinada pra esse tipo de coisa, do que você pegar o teu orçamento e, ó, minha música teve um zilhão e meio de plays, mas ninguém te segue. O que é o importante é você fidelizar as pessoas, essas pessoas depois quererem ouvir outros lançamentos seus, ou seja, essas pessoas realmente acompanharem a tua carreira. Então, é esse imediatismo que eu tô falando. Ah, eu quero muito play, mas às vezes esse muito play não vai fidelizar essa galera em fã. Às vezes vai, né? Não tô falando a verdade absoluta, às vezes até vai. Se você tiver que pesar na balança, a meu ver, é mais interessante você fidelizar vários fãs no longo prazo, né? Um pouquinho hoje, um pouquinho enquanto lançamento e tal, e tal, e tal, e tal, do que fazer só campanha que você tenha milhões de plays nas suas músicas, mas ninguém de fato tá lá pra ver os seus novos lançamentos. Porque quando você tem seguidores no Spotify, eles recebem um alerta gratuito das suas próximas lançamentos, eles acompanham os seus próximos lançamentos. Se você só faz investimento em playlist, etc., todas as vezes você vai soltar uma música e você tem que fazer o mesmo trabalho de novo. Então, assim, pra mim é mais interessante você angariar fãs no longo prazo do que você ter esses resultados imediatistas no curto prazo. Não sei se isso fez sentido pra vocês, se não fez, deixa um comentário aí aqui nos comentários, que depois eu posso fazer um vídeo um pouco mais a fundo sobre isso, beleza? Erro número 4, não investir. Pessoal, preciso ser direto e reto com vocês e a verdade é, sem investimento financeiro, é muito difícil fazer a sua carreira crescer de maneira sólida. Você precisa ter um orçamento mensal pra propaganda e pra marketing. Não precisa ser um orçamento gigantesco, mas você precisa sim ter um orçamento pra fazer esse tipo de campanha. Eu sei que as realidades de vocês são muito diferentes, mas se você tem a possibilidade de designar um orçamento pra fazer um marketing mensal da tua campanha, muito legal. Se você não tem, você precisa arranjar uma fonte de renda pra investir na sua carreira. Empresa precisa de investimento. Então você não pode se dar ao luxo de não investir na tua carreira. E o quinto e último erro é uma preocupação excessiva com métricas de vaidade. Ah, quantos seguidores eu tenho, quantos comentários eu tenho, quantos likes eu tenho, em detrimento de quantos fãs você tem de verdade. Quantas pessoas realmente apoiam a tua carreira. É isso que você deveria focar. E métricas de vaidade servem pra realmente falar, ah, olha só, eu tenho muito número. Mas se isso não se converte em pessoas que, sei lá, compram um merchan, ouvem tua música, vão num show seu, assistem uma live tua, te ajudam a divulgar um lançamento, serve pra muita coisa. Então foca em criar vínculos e relações profundas com os fãs, do que em ficar sempre cada vez conseguindo mais seguidor, mais seguidor, mais seguidor. É óbvio que um trabalho não exclui o outro, mas, mais uma vez, se tiver que pesar na balança, mais importante criar vínculos profundos com fãs, do que você só ficar conseguindo muitos e muitos seguidores pra redes sociais. Beleza? E eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, não deixa de botar o seu comentário aqui e também de marcar alguém que precisa ver esse post. Beleza, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo. Eu sou o Diogo Bande da Noma de Mídia e valeu, valeu! Tchau, tchau, tchau!